Olá amigos, aqui é Eduardo para mais um vídeo da TV TCL. Tudo bem com vocês amigos? Comigo está tudo bem. Pessoal, um motivo para você se inscrever no canal Saiba Plus. Você não vai perder nenhuma novidade sobre a TV TCL, certo? Então já se inscreve neste canal para me ajudar. Já compartilha com seus amigos, deixa aquele joinha. E no final do vídeo, se quiser, você deixa a sua opinião, combinado? Alguns inscritos estão tentando me mandar mensagem, porém como manda mensagem muito rápido, não vem para mim pessoal. Então assistam um pouco do vídeo, depois, como eu falei, manda a mensagem no final do vídeo. A mensagem fica lá como spam, eu nem tenho acesso à mensagem, beleza? Muita gente me pergunta sobre esse controle remoto, eu falo muito sobre esse controle remoto, e inclusive um dos vídeos que mais tem audiência no canal é exatamente sobre controle remoto. E muitas pessoas têm me pedido, ah Eduardo, traz um outro controle aí para a gente testar. Então aqui no canal eu já testei o controle Eugin, já testei o mini teclado, e agora eu estou com o MX3. Esse aqui, MX3 é esse controle. O sistema dele aqui pessoal, é aquele por wireless, tá? Então, é aquele por wireless, você vai conectar isso aqui no USB da sua TV, e vai controlar a sua TV por aquela placa wireless, tá? E o que a gente tem de bom? O que a gente ganha aqui nesse controle? A gente ganha muita coisa pessoal. Aqui você adianta, aqui você volta, aqui você troca do conteúdo, aqui você tem acesso aos canais, ao menu TV, para você colocar na TV, são entradas, né? Para você colocar na TV e tal, HDMI, AV e tudo mais. Tem o botão voltar. Tem o botão home. Volume, também funciona, tranquilo, para trocar de canal. Aqui você tem até o mouse, beleza? Clicou aqui de novo, volta só na seta. Você tem aqui como trocar de canal, isso que eu achei também um ganho bem excelente. Aí você clicar ali, aparece os números. Aqui, se você clicar em TV, você desliga o controle, para ninguém ficar mexendo, trocando de canal, mexendo nas coisas. Tem aqui o comando de voz, mas ele não funciona aqui no começo. Eu já tentei vir aqui, e apertar. E ele abre um navegador. Não dá certo, tá? O comando de voz, ele dá erro. E aqui, se você virar ele aqui atrás, pessoal, ele tem um teclado completo, certo? Com todas as teclas lá em formato ABNT, com ESC, caps lock, espaço, tudo. E aqui você pode mexer também, ó. Tem o descer, o subir, tudo, ali. E o enter também. O meu parecer sobre o MX3. O mouse é ruim, tá, pessoal? O mouse não funciona muito bem. O controle em si é bom. O teclado também eu gostei. E o que eu também, o que eu não gostei, é que ele não liga a TV também. Vocês ainda vão ter um problema, certo? Mas de resto, eu gostei. Ele é bem completo, inclusive, para a gente poder trocar de canais também. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo.